Música Parece que dizes Te amo Maria Na fotografia Estamos Felizes Te ligo afobada E deixo confissões No gravador Mas é engraçado Se tens um novo amor Me deixo a teu lado Te amo Não lembro Parece dezembro De um ano Dourado Parece bolero Te quero Te quero Te quero Disser que não quero Teus beijos Nunca mais Te quero 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 Amém. 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 Obrigado.